Música Penetreira tenso suspeito JFA, tamo desconfia na companhia Bemor, Nionson. E a loron acesta tinari honrua rolai sentoulo, mais ou menos tuco sanulo, lezado, diretor, companhia Bemor, Linguindian Hatou, denuncia e a polícia, departamento de investigação criminal nacional ou evidência e agravação suscetível em Manaus, Nionson, montante Rihum, Rua Tushnen, ao meio sob o Brancas, Rai Ossan Fatin e a edifício, companhia Bemor, Beduco, Manlewana. Baseia para denuncia, Ruzi lezado, investigador, departamento de investigação criminal ou parte de serviço, informação, polícia, coordena, queiras, acto, né? No bucateiro suspeito, Ruzi captura e enia uma etara clarana, suco, campo, um alvo, posto administrativo de um alesso, ou o Samontante, Rihum, Ida Ressin, nem bem maquia suspeito nia pastalar. Equipa conjunta, né? Composto Ruzi, departamento de investigação criminal, departamento de informação, polícia, J2, unidade de valentil, captura suspeito, JFA, ou de detenha-se-la comando Penetreira em município de Ili. O processo vai suspeito, JFA, o número único crime, mamuquida ou aluhat, para ronorecentolo.pensic, também comete crime furto agravado, dano simples. Caso nesse encaminhe, para o Ministério Público, rodear o processo. João Carlos, marido da Costa, Ziamen.